Tu é diretor da maior resseguradora da América Latina para a área de inovação. Qual é o caminho do mercado segurador no quesito inovação? Legal, Marcelo. Antes de falar especificamente de inovação, nosso setor e tudo isso, eu sempre gosto de trazer o conceito de inovação. Existem muitos, diversos, mas eu gosto bastante de simplificar, dizendo que a inovação não é uma grande invenção o tempo todo. Ela é uma constante dentro da organização. E mais do que ela é uma constante dentro do nosso dia a dia da operação, eu costumo dizer, Marcelo, que a inovação é uma resposta a um problema. Para simplificar isso, para a gente começar a falar um pouco dentro do setor segurador, eu digo que para inovar a gente precisa tratar isso como sendo uma resposta a um problema. Então, Marcelo, a inovação sempre nasce como obrigatoriedade do paradoxo entre desejo e requisito. Isso é uma premissa básica do setor de inovação que coloca, olha, a inovação é um paradoxo entre desejo e necessidade. É uma brincadeira que fala assim, olha, eu preciso ser saudável, mas eu como hambúrguer, mas eu faço outras coisas. Então, assim, você precisa solucionar esse problema. É um problema isso. Você tem sempre esse paradoxo. E você pode imaginar que isso não é um processo cartesiano. A inovação não é uma linha reta do ponto A para o ponto B. Então, isso é muito importante. Tem até um professor da Fundação Dom Cabral, um grande amigo meu, Hugo, que ele brinca, fala, olha, gente, inovação não é uma gestão para colorir, fazendo uma menção a post-it, fazendo uma menção a dinâmicas de inovação. Não é, é complexo. A inovação dentro do ambiente corporativo precisa obrigatoriamente gerar valor estratégico. Precisa gerar valor estratégico ou financeiro para a companhia. E um processo, Marcelo, de inovação só acontece dentro da empresa se ele for extremamente estruturado. E o ponto principal aqui, que é um debate dentro das companhias, é o descolamento do tema inovação com a estratégia da companhia. Então, assim, o ponto principal é que você precisa, primeiro, entender que a inovação é uma resposta a um problema e que ela tem que ser estruturada e que, para ela ser estruturada, ela tem que estar vinculada com a estratégia da companhia para atingir esses resultados. Então, diante dessa visão um pouco mais conceitual do tema inovação, eu vejo que tem uma grande oportunidade no setor segurador, Marcelo, que é uma pauta que a gente vem conversando dentro do IRB em alguns programas, que é o termo democratização do seguro. Eu acho que esse termo democratização do seguro é um termo novo que eu estou vendo na nossa indústria. Já vi esse termo em outro setor, setor financeiro, setor de investimento, a gente sabe disso. E o setor de seguro está começando, está engatinhando nessa dinâmica de democratização. Porque no mercado, na indústria, nesse período todo, eu sempre vi muito a gente falar de consciência do consumidor. Sempre a gente falou de consciência, da cultura de seguros, mas eu gosto e tendo a olhar sobre uma outra ótica, Marcelo, a ótica de que essa é a nossa cultura do Brasil. O Brasil tem essa cultura. O produto de seguro, ele não é um produto que é democratizado. Se a gente parar para pensar, a maior parte da população brasileira não tem acesso ao produto de seguro. E esse é um debate importante. Então, às vezes, quando eu olho, olha, o mercado brasileiro, a indústria, o consumidor não tem consciência para o produto de seguro. Mas eu acho que a gente precisa trazer essa agenda para nós, para nós seguradores, corretores, resseguradores, que a gente precisa democratizar isso. Então, acho que se a gente pudesse resumir, o seguro, muitas das vezes, para o nosso consumidor, acaba sendo caro. Ele é um produto caro. E se a gente avaliar ainda, todo o processo, né, Marcelo, de seguro, que vai desde o desenvolvimento de produto, a contratação, o tipo de cobertura, proposta, o pagamento do cliente, emissão de apólice, é um processo que tem muita fricção. É um processo que demanda tempo e custa muito caro. Ou seja, esse processo para o cliente passa a ser, assim, algumas pessoas me criticam que eu falo isso, mas é verdade, Marcelo. Acaba sendo chato. O produto de seguro acaba sendo chato para o consumidor. Consequentemente, o que é chato acaba sendo difícil. Difícil de entender nomenclatura, difícil de entender o real significado, o quanto que o seguro vai agregar para o consumidor. E aí ele tem uma visão de custo e não de solução. Então, eu acho, Marcelo, que a gente precisa, de alguma forma, democratizar isso. Essa caixa atual que a gente tem, na minha opinião, ela está se esgotando. E a gente precisa, definitivamente, criar uma caixa toda nova. Eu tenho uma visão de que o mercado brasileiro tem muito espaço para democratizar o acesso de seguro. Eu tenho uma visão de que o mercado brasileiro tem muito tempo. Eu tenho uma visão de que o mercado brasileiro tem muito tempo. Eu tenho uma visão de que o mercado brasileiro tem muito tempo. Eu tenho uma visão de que o mercado brasileiro tem muito tempo. Eu tenho uma visão de que o mercado brasileiro tem muito tempo.